Eu vou falar hoje sobre resistência aos inibidores integrais e o que a gente pode esperar do futuro. Esses daqui são os meus conflitos de interesse e toda vez que aparecer esse homenzinho aqui, do lado direito, é porque eu estou expressando uma opinião pessoal que muitas vezes a gente não tem os dados da literatura que sejam suficientes e é claro, a minha opinião pode estar errada e a gente pode discutir isso daqui. Esse daqui seria o desenho da minha apresentação e eu vou começar falando para vocês sobre a resistência dos inibidores de integrase de primeira geração. A gente sabe, por exemplo, que o inibidor de integrase que a gente tem é o haltegravir e ele tem três vias mutacionais no momento em que a gente tem a resistência. Uma delas envolve o códon 155, a outra o códon 143 e o outro o códon 148. A importância disso daí está no fato de que o códon 148 leva uma resistência cruzada aos inibidores de integrase de segunda geração ao do haltegravir que a gente tem. E aqui é um teste de fenotipagem. Se a gente olhar esse EFC, que significa o full change, quanto maior esse valor, maior a resistência. Na hora que a gente tem as mutações do códon 148 na segunda e terceira linha, a gente pode ver que existe um aumento da resistência do full change ao do haltegravir. Enquanto que no códon 155 e 143 a gente não tem esse aumento que seja relevante. Claro, para o haltegravir, todas as três vias levam à resistência. E outra coisa que a gente tem que manter na nossa atenção é o fato de que normalmente a resistência começa pelo códon 155, que não tem resistência cruzada aos inibidores de integrase de segunda geração. Mas ao longo do tempo, como mostra esse estudo, se você mantiver o tratamento, você troca a via boa do 155 pela via ruim, a do 148, levando a uma resistência cruzada, a uma dificuldade de resgate desses vírus com mutação ao haltegravir. A gente avaliou isso daí no Brasil. E olha, a gente achou que de uma forma geral, na hora que a gente analisava as amostras dos pacientes falhando, a haltegravir, todos do Brasil, da Renagena, a via do códon 148, que é o que está em vermelho, ela é mais prevalente do que a dos outros, 155 e 143. Na hora que a gente olha os pacientes que estavam falhando com uma única mutação, isso pode ser uma falha precoce, aparece a via boa, o verdinho, 155 e 143. Quando você tem várias mutações, isso pode ser uma falha tardia, a gente vai ter mais a via ruim, a do 148. E na hora que a gente analisa nessas amostras brasileiras, a genotipagem feita com um ano, depois do início do tratamento com haltegravir, dois, quatro e seis anos, a gente vê a mesma perspectiva do que a gente mostrou lá do aparecimento e da troca da via do códon 155 e 143 pela via ruim do 148. E é por isso que no Brasil, a gente usando sempre o haltegravir como resgate, passado mais ou menos recente, a gente monta um outro resgate para quem tem a resistência aos inibidores de integrase, basicamente as resistências do haltegravir. Isso aqui é a nossa diretriz. A gente usa como base o inibidor de protease, esses são os três que a gente tem no Brasil, normalmente a gente usaria o darunavir, e esses vírus costumam ter muita resistência. E a gente tem que ter duas classes ativas, utilizando os melhores análogos, eventualmente a hetravenina junto, o maraviroc e o dorotegravir duas vezes ao dia, que é o que é recomendado para quem tem resistência na integrase. Baseado nesse estudo aqui, o Viking. O Viking pegou pacientes que tinham mutação de resistência no vírus para haltegravir e elvitegravir, e montou um esquema de resgate, usando o dorotegravir duas vezes ao dia. No começo, por uma semana, eles fizeram uma monoterapia funcional para mostrar que funcionava. E funcionou, e esse é o resultado, e o que a gente pode ver é que funciona de acordo com a via mutacional também. No geral, depois de 24 semanas, a gente tem 69% de carga viral indetectável, 63% depois de 48%. Se a via do 148 não estiver envolvida, aumenta essa porcentagem. Vai de 79% na semana 24% para 71% na semana 48%. Parece bom. Já se a via ruim do 148 estiver envolvida, isso aqui cai, principalmente com duas mutações adicionais. Vai para um quarto dos pacientes com carga viral indetectável nesse resgate. Mostrando que existe uma atividade residual do dorotegravir. A gente aumenta a dose, ele funciona, mas ela é limitada dependendo do perfil de resistência. Mas você sabe, cada vez mais vai ser raro, essa é a minha opinião, o resgate que a gente vai ter que fazer com pacientes que falharam o dorotegravir. A gente usa pouco agora o dorotegravir na primeira linha de tratamento, praticamente nada. E a gente não usa mais o dorotegravir para resgate dos tratamentos de vírus resistentes. Isso nos remete à resistência aos inibidores de integrase de segunda geração. Tem paradigma. O primeiro paradigma é que se você usar dois análogos no inibidor de integrase de segunda geração, como por exemplo dorotegravir, bicintegravir, você não tem resistência na falha na linha inicial de tratamento. Isso aqui é o dado, por exemplo, do bicintegravir, que a gente não tem no Brasil. Acabou de ser apresentado no último congresso, International Weight Society, e eles usaram dois braços de dois estudos, no que o bicintegravir estava sendo comparado ao dorotegravir, um deles com a abacavir e 3TC, um outro com tenofovir, TAF e FTC, mostrando que o desempenho ao longo do tempo dos dados observados é bom, inibidor de integrase de segunda geração, na hora que você vai tendo falha ao tratamento por abandono, você vai diminuindo, isso é a intenção do tratamento, mas o mais importante, nos pacientes que tiveram falha, e a gente pode fazer genotipagem, não tinha resistência. Mesma coisa acontece com o dorotegravir, dois análogos e dorotegravir na primeira linha não tem resistência, não vou mostrar os dados, e até, para contextualizar, o dorotegravir é mais potente do que o bicintegravir, as moléculas são muito semelhantes, e ele é mais potente só porque existiu uma escolha na dose do bicintegravir. Como é que a gente vê a potência de um medicamento? Potência é um valor agregado no encontro da dose. Você vai usando em pacientes virgens de tratamento, em imunoterapia, doses diferentes e crescentes de medicamento, e você normalmente escolhe a menor dose que leva a maior queda de carga viral. Olha o que acontece com o Maraviroca, por exemplo. Você vai aumentando a dose, aqui em cima é o placebo, vai aumentando a dose, vai diminuindo a queda, vai aumentando a queda de carga viral, e chega uma hora que esgota. Aí você escolhe a menor dose, que levou a maior queda de carga viral. Quando a gente olha isso aqui por dorotegravir, a gente tem uma queda de carga viral sem precedentes, quase 2,5 log em imunoterapia. Mesma coisa com o bictegravir, que é 2,4 log com a dose máxima, só que eles escolheram uma dose um pouco menor para mitigar efeito colateral. E com isso a gente sabe que a potência do esquema contendo do bictegravir é um pouco menor, e mesmo assim não acontece resistência. O paradigma que a gente sabe também da resistência é que ela aparece em monoterapia. E a gente vai ter, por exemplo, o exemplo da monoterapia com dorotegravir. A gente teve esses estudos. Um deles, conhecido como Domono, investigou 95 pacientes depois de um ano de monoterapia com dorotegravir. E a gente teve oito falhas virológicas. Dessas oito, três pacientes tiveram mutação de resistência. Um no código 263, outro no código 230, outro no código 155. 263 é o código típico de resistência a dorotegravir e bictegravir. Em monoterapia, o dolo leva a uma falha virológica de 9%. Ele é bom para suprimir o vírus em 91% dos casos. E 3% terão resistência. E é por isso que a gente não usa dorotegravir em monoterapia, mas a gente já entende o mecanismo. Agora, a gente tem aqueles esquemas que são um pouco menos intensos, que usam, por exemplo, dorotegravir e lamivudina só. E também tem uma barreira genética excepcional, porque na hora que a gente olha todos os estudos que existem, a gente teve só dois casos de resistência a dorotegravir. Um no estudo pivotal chamado GEMINI, de 716 pacientes, um teve resistência. E outro, no ACTG, o ACTG é 5353 também, um de 120. E a história é mais ou menos essa. O GEMINI comparou dorotegravir com lamivudina e dorotegravir com tenofovir e lamivudina, mostrando que é igual. Só que um paciente, olha aqui embaixo, desenvolveu o M184V na semana 132 com uma carga viral alta, uma adesão, e depois apareceu a mutação típica do dorotegravir do códon 263. Mesma coisa no ACTG é 5353, apareceu a mutação 184 junto com a 263. E a hora que a gente olha o full change, parece que não tem muita resistência. Esse valor é próximo de 1, mesmo com a mutação de resistência do dorotegravir. Bom, talvez a gente não tenha um teste bom para resistência fenotípica. Talvez a gente não conheça muito bem aquilo que a gente chama de correlatos genotípicos da resistência aos inibidores integrais. Essa é a minha opinião. Porque às vezes a resistência e a mutação está fora da integrase. Ela está em outro gene. Como a gente demonstrou no último CROI, olhando uma região do gene F chamado 3 linha PPT. Já está provado que a gente tem mutação de resistência fora da integrase que leva à diminuição da ação do medicamento. E aqui a gente pegou 51 pacientes brasileiros falhando a dorotegravir e 6 deles tinham essas mutações. Alguns tinham tomado RAL antes. E aqui está a descrição dos 6 pacientes. Só um deles tinha mutação na integrase, no códon 263. Os outros, só nessa outra região, que é o 3 linha PPT. Que também não está incluída nos testes de fenotipagem. E talvez a gente não tenha nenhum teste genotípico bom ainda, nenhum teste fenotípico para a gente determinar a resistência ao dorotegravir na falha de tratamento. Essa é a minha opinião. Bom, tem também a diferença que existe entre os estudos clínicos e o mundo real. Eu falei para vocês que nos estudos clínicos você não tem falha com resistência a dois análogos e dorotegravir, por exemplo. No Brasil, a gente olhou isso daí na Renageno. Os primeiros 113 pacientes falhando o tratamento com dorotegravir e a gente achou mutação de resistência na integrase. Isso também não tem precedentes. Olha, 7 pacientes tinham mutações importantes. Coro 118, que aparece no vírus do sub-tipo C, 138, também importante, e 263. 2, 2 e 4 casos. Alguns com outras mutações secundárias. Esses pacientes também tinham mutação a tenofovir e a 3TC em alguns casos. 4 deles tinham essa mutação do tenofovir que está no Coro 70, K70E, junto com 184, M184V, e 4 só na mutação do Coro 184. Essa mutação, vou falar mais, K70E, ela não é a mais comum do tenofovir. A do tenofovir é K65R. E aqui a gente está vendo K70E. Mas, nesses 113 pacientes, a gente tinha muita resistência transmitida. 25,6%, que eram mutações que a gente detectou, essa genotipagem, que não tem relação com tenofovir, lamibutina e dolutegravir. Logo, resistência transmitida, a gente fez essa hipótese de que presença de resistência transmitida com uma adesão, claro, esses pacientes estavam falhando, tem uma adesão, a gente pode ter mutação de resistência ao dolutegravir, ao inibidor de integrase. É excepcional na literatura, nos estudos clínicos, mas apareceu de uma forma um pouco mais frequente na vida real. E como também é excepcional a mutação ao bictegravir, que aconteceu no paciente na vida real. Essa moça, de 48 anos, carga viral muito alta, e também doente, com cefalopatia multifocal progressiva, foi tratada com a dose fixa combinada do bictegravir, TAF e FTC, não detectou a carga viral e apareceu do mesmo jeito a mutação do códon 184 primeiro, depois as duas mutações importantes para integrase, códon 263. E aqui, a mutação do K70E novamente, uma mutação rara do tenofovir e do TAF. Bom, o que a gente sabe é que se você falhar a dois análogos de inibidor de integrase, a nossa diretriz recomenda que você possa, às vezes, resgatar com o mesmo esquema. Pode ser má adesão, se você não tiver resistência, por exemplo. Ou você pode usar o darunavir, o inibidor de protease, com dois análogos. E na nossa diretriz, até pode ser utilizado do tegravir com o darunavir nessas fadas. Se você tiver resistência, você vai ter que usar o melhor esquema de acordo com as mutações de resistência. E, muitas vezes, a gente não tem, principalmente naquelas cargas virais baixas. E, muitas vezes, opinião minha, isso pode ser até uma viremia secundária a má adesão por toxicidade. A gente tem até visto que, se você tira o tenofovir desses casos que já tem uma viremia baixa, carga vira, às vezes, até indetecta. Uma coisa paradoxal, mas que pode acontecer. Bom, eu vou falar um pouquinho do cabotegravir, que é um inibidor de integrase também de segunda geração, que é usado em injetável, tecnologia. E esse é um estudo que foi apresentado no Congresso agora, do cabotegravir, que vem sempre com rio pivinina. E você usa isso aqui a cada oito semanas, por exemplo. Eles fizeram um suíte, uma troca dos pacientes que tinham carga viral indetectável, usando o cabotegravir e rio pivinina. E, olha, falha em dois casos. É pouco, mas tem. E quando tem, vem com resistência não análoga, a rio pivinina, que é um não análogo, o códon 138, nessa menina aqui, alemã. E nesse menino espanhol, apareceu também a mutação do códon 155, além da mutação do códon 138, para não análogo. O cabotegravir, ele é utilizado muito frequentemente para a PrEP. E você sabe, nesse estudo aqui de PrEP, teve resistência também ao cabotegravir. Vou resumir para vocês. De 2.282 pacientes, a gente teve cinco casos em que apareceram resistência. 16 de demia, todo mundo com nível meu cérebro alto. Vou mostrar rapidamente os cinco casos. Esse aqui, o risquinho vermelho, é a primeira carga viral detectável, isso aqui era uma infecção incidente. E o azulzinho, o verdinho aqui, é a primeira injeção de inibidor de integrase, o dorotegravir, porque antes, você faz um lidinho oral. E aqui, selecionou-se a mutação do códon 148. Segundo caso, coloquei uma estrelinha, porque parece uma resistência transmitida. porque depois da injeção, na primeira carga viral detectável, já existe mutação ao inibidor de integrase, o códon 148, 157. Terceiro caso, também aparece resistência transmitida, porque já tem a mutação do códon 103, para não análogo. E logo depois, aparece as mutações para integrase. No quarto caso, também você tem seleção de mutação de resistência. E aqui, no quinto caso, você tem também uma evidência de que a primeira carga viral detectável já vem com o vírus resistente, pode ser resistência transmitida. E esse aqui é o último caso, mostrando seleção de mutação de resistência. Bom, a gente vai ter que falar também, então, de resistência transmitida. E a gente observa, agora, que existe uma necessidade da gente procurar resistência transmitida aos inibidores de integrase. O primeiro estudo que está fazendo isso é esse aqui do consórcio do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. E eles acharam em uma quantidade grande de pacientes, 1.844, quatro com mutação na integrase, dando uma resistência transmitida de 0,22. Já existe resistência transmitida no Mediterrâneo, incluindo a mutação do código 263. A gente fez isso no Brasil também. Acabou de apresentar nessa última reunião do IAS, a gente pegou amostras de cidades representativas das macro-regiões, Belém, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, incluiu Santos também e incluiu também Itajaí. E o que a gente pode ver da resistência transmitida é que a gente tem resistência a quatro classes em 0,4% dos pacientes aqui embaixo do lado direito, mostrando que tem resistência na integrase. Isso aqui é a prevalência alta de resistência transmitida e essas são as mutações da integrase. A gente achou, então, em sete pacientes, sete de pouco mais de duzentos, muito mais prevalente do que o que aconteceu no Mediterrâneo. Olha o que a gente achou nesse estudo que a gente está fazendo. 2,3% de resistência transmitida na integrase, 2,7% também com outras mutações não tão importantes, mostrando que já existe resistência transmitida no Brasil aos inibidores integrados. A gente usou o Valtegravir de uma forma muito frágil para resgate de pacientes com vírus multiresistente e dessa forma a gente aumentou a chance de ter resistência ao álcool e aumenta a chance de você ter resistência transmitida. E para concluir, a gente tinha que aprender, claro, sempre dos estudos clínicos e assim que a gente dirige a nossa terapia e sim que a gente faz as nossas diretrizes, mas tem que entender também que a vida real pode ser um pouco diferente, pode trazer mais resistência. E é claro, a gente tem que trazer de novo para a nossa agenda a resistência transmitida nesse momento da nossa atual epidemia pelo HIV. Obrigado pela atenção. Aplausos